A partir de segunda-feira só vão poder circular pelas ruas da capital os mototaxistas habilitados. A SMTU vai reforçar a fiscalização para combater o serviço clandestino e os passageiros vão poder contar com o aplicativo. Agora vão ser 3.300 mototaxistas legalizados nas ruas de Manaus. Até a próxima terça-feira a SMTU deve divulgar os nomes dos permissionários que serão contemplados por sorteio. Nós vamos fazer um sorteio de 172 permissões para 250 concorrentes que tiraram 60 pontos. A categoria aguardava desde junho do ano passado a liberação da lista com o restante dos aprovados. Agora com a publicação dessa lista de classificação, com o sorteio que será feito, o poder público não terá mais desculpa para fazer uma fiscalização decente, uma fiscalização mais rígida e que dê resultado para a categoria. A partir da próxima semana a SMTU deve intensificar as fiscalizações. Pelo menos 8 mil mototaxistas ainda são clandestinos. Só no pátio da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos são 265 motocicletas que foram apreendidas de mototaxistas considerados clandestinos. A multa é de R$ 1.394, além de R$ 37 por cada dia que a motocicleta fica guardada no pátio da SMTU. E não é difícil reconhecer o mototaxista legalizado. Eles estão sempre padronizados com coletes e capacetes na cor laranja. E as motocicletas são pintadas nas cores verde e laranja boreal. Outra novidade para deixar quem utiliza o serviço mais tranquilo é esse aplicativo. O iMototaxi ajuda o usuário a localizar o mototaxista habilitado em um local mais próximo. O aplicativo funciona com as informações da SMTU. E só tem sentido se essas informações forem corretas. E no sentido de o aplicativo ser usado só para o permissionário legal. O aplicativo já está disponível gratuitamente para telefones com o sistema Android. Ciclistas de Manaus fizeram um protesto ontem contra o aumento na tarifa de energia elétrica. A concentração aconteceu na rua F do bairro Alvorada 1, na zona centro-oeste da capital. Aproximadamente 100 ciclistas se reuniram com apitos e cartazes para reclamar do aumento da tarifa de energia. Fernando foi o idealizador do protesto. Essa é a segunda vez que ele reúne os amigos para tentar motivar a população. A gente resolveu protestar coisas que são contra o povo. Tudo que é contra o povo a gente estamos indo e protestando e graças a Deus tendo um resultado positivo. Até o seu Joaquim, que já é aposentado, abraçou a causa e decidiu pedalar. Incentivar os novos, entendeu? Incentivar os jovens com a política e olhar o horizonte. Olhar o horizonte e ver o que está certo. Porque está vindo uma nova eleição aí. A gente tem que votar com consciência. Eu como brasileira, como mostra a bandeira aqui, eu tenho que exigir a minha parte, entendeu? Porque eu trabalho, eu pago meus compromissos. A pedalada seguiu pelas ruas do Alvorada 1 em direção à sede da Eletrobras Amazonas Energia, que fica no bairro da Cachoeirinha, na zona sul. Lá os manifestantes pregaram cartazes, acenderam velas e gritavam palavras de ordem em forma de protesto. Pois é, hoje teve uma audiência de conciliação entre o PROCON e a Agência Nacional de Energia Elétrica, mas não houve acordo. O reajuste foi mantido. A audiência de conciliação foi realizada na primeira vara da Justiça Federal do Amazonas. Mais uma vez, órgãos de defesa do consumidor não conseguiram reduzir o aumento. O percentual de reajuste fosse fixado em 19%. No entanto, essa proposta foi rejeitada pela concessionária e pela agência reguladora. Outra proposta na reunião foi a realização de uma audiência pública em até 30 dias. Estamos colocando a mesa que se faça uma audiência pública, onde todos os percentuais, onde toda a planilha de custos vai ser jogada, colocada à mesa, bem como vai ser apresentada aos órgãos de defesa do consumidor. E aí sim nós podemos discutir um cálculo. Ou esse de 19, ou o consenso e o que for determinado na audiência pública. A Agência Nacional de Energia Elétrica não aceitou a proposta. O representante do órgão não falou com a imprensa. Mas a Eletrobras tentou justificar o motivo pelo qual não pode voltar atrás no aumento. A empresa, sem o reajuste, a empresa tem prejuízo. Ela não tem como honrar os compromissos de geração de energia. Até o dia 29 de fevereiro, as tarifas devem continuar com a cobrança de 38,8% para as residências e 42,55% para a indústria. E a crise econômica tem afetado vários setores, mas tem um mercado que vai na contramão disso tudo e fatura milhões. É o de games. Nesse mundo, a criatividade vai longe. Você pode ser o que quiser, basta imaginar. Tem de tudo super-herói e até estrela de futebol. Eu jogo desde muito pequeno. O jogo foi uma coisa libertadora para mim, porque eu não podia sair para a rua para brincar com os meninos na rua, então eu passava muito tempo dentro de casa. E eu peguei muito essa rotina de jogar videogame. E eu jogo muito até hoje. O mercado de videogames movimenta 1 bilhão de dólares em vendas por ano no Brasil. Em 2016, a expectativa é que aumente para 4 bilhões. É tanta gente comprando que as vendas de jogos mobile, aqueles que rodam em tablets e celulares, cresceu 780%. Crise para esse segmento não existe. Os jogos para console ainda são os mais procurados. Eles custam entre 50 a 350 reais. Nesta loja, tem até lista de espera. As pessoas estão preferindo comprar, fazer uma pré-compra, a gente chama de pré-venda no caso, para poder garantir o seu jogo no dia do lançamento. Porque tem jogo que chega para a gente e acaba nem até mesmo em um dia. Cado é tão lucrativo que até os jogadores ganham dinheiro. Danielton joga em média 3 horas por dia. Nunca cheguei a ganhar algo, o mesmo dinheiro, mas eu conheço amigos meus que já chegaram a faturar uma grana boa. Um pagou uma graduação inteira por causa de venda de item em jogo. Conheço um amigo que na época tinha um blog, ele chegou a gastar 50 mil reais num item de um jogo virtual. Nas competições, os games importados são quase unanimidade, mas tem muito jogo nacional fazendo sucesso. E tem até criação regional. Fighting Monsters é uma aventura. Mostra a história de dois irmãos que encontram um portal mágico. Eles são sugados por esse túnel e são lançados nesse mundo, que é o monstro dos monstres. E aí, nesse mundo, o que acontece? Eles vão começar a procurar um caminho de volta para casa, entendeu? Então, por aí já começam a perceber que tem algumas referências e alguns desenhos animados da década de 80, entendeu? E é um jogo orientado para a família, para crianças e para explorar, por exemplo, as funcionalidades do celular. Por exemplo, movimentação do celular, os sensores, giroscópios, esse tipo de coisa. Alta qualidade do display, performance do processador gráfico. O Estado começa a investir no setor de entretenimento eletrônico. A Universidade do Estado do Amazonas iniciou, ano passado, o primeiro curso de criação de jogos. A gente tem um ecossistema na área de jogos. Nós temos um laboratório Ludus, que é um laboratório nosso, interno, onde a gente faz jogos para console, para smartphone, para computador. Neste laboratório, vários games estão em fase de testes. Dino Pixel é um dos queridinhos. Ele mostra um dinossauro que entra em uma máquina do tempo. No cenário, a Ponte Rio Negro, a Arena da Amazônia e o Teatro Amazonas. A gente teve a ideia de colocar a primeira fase dele, a fase na época atual. Aqui em Manaus, a gente vai colocar ele como iniciando em Iranduba, na cidade universitária. Foi lá que fizeram os experimentos, criaram a máquina do tempo e trouxeram sem querer o dinossauro. E ele vai percorrendo a nossa cidade no início, destruindo coisas e tudo mais. Com o mercado bilionário, o videogame não é mais só para crianças. Cada vez mais se torna brincadeira de gente grande. E vamos ao vivo à Escola de Tecnologia da UEA para conversar com o Amaral Augusto, que acompanha um evento internacional de jogos eletrônicos, que é realizado pela primeira vez aqui em Manaus. Boa noite, Amaral. O desafio é criar em poucas horas novos jogos, é isso? Isso mesmo, Marcela. Boa noite para você, boa noite a todos que estão ligados em mais uma edição do Jornal em Tempo. Boa essa sua pergunta, sabe? Me senti aqui com o nosso deadline de redação bastante tranquilo, porque o pessoal aqui tem 48 horas para planejar e realizar e finalizar um jogo de videogame. Eu não sei nem se isso representa um tempo curto ou não, mas eu já conversei com quem entende do assunto e ele me disse que é pressão. É pressão total e é por isso que a gente vai conversar com ele mais uma vez, professor Juscelino Amaya, que é coordenador, na verdade é professor, coordena jogos eletrônicos na UEA. Professor, o senhor disse que é pressão mesmo. 48 horas para criar, planejar um jogo de computador, um jogo eletrônico. É isso mesmo que está sendo realizado aqui? Exatamente. 5 horas da tarde agora começou a comérdia regressiva, então o tempo diminuindo, diminuindo. Então o que o pessoal está fazendo agora? Foi dado um tema, né? Então em cima desse tema o pessoal tem que fazer o quê? Planejar e montar suas equipes, entendeu? E agora construir passo a passo até o final do jogo deles. Porque quando chegar domingo de tarde vai ser divulgado. Professor, a gente está vendo aqui que já tem algumas equipes aqui reunidas, e o pessoal já está trocando uma ideia. Esse passo a passo que o senhor falou passa pelo design, pela programação. Como é que funciona isso? Funciona assim, você deu o tema. Então o que você vai fazer agora? A partir desse tema você vai ter que conceber uma ideia. Desenvolver, pensar qual vai ser a mecânica dela. Pensar em qual plataforma você vai usar. Se você vai usar tablet, se você vai usar smartphone, se você vai usar computador, entendeu? Aí depois daí você vai começar a pensar como é que você vai planejar. Passar o passo a passo literalmente. Como é que vão ser os personagens? Como é que vão ser o desenho? Como é que vai ser o cenário? Tudo isso vai entrar na hora de você desenvolver. Os talentos locais que a gente tem aqui prometem? Prometem, sim. A gente tem o Ocean, que é uma parceria da UEA com a Samsung. E a própria UEA já vem desenvolvendo esse pessoal, essa mão de obra especializada em jogos há um tempinho, desde 2013 mais ou menos. Bacana, obrigado professor pelas informações. Marcelo, é a primeira vez que o Global Game Jam, realizado aqui na região norte de Manaus, está sediando o evento que promete realmente revelar grandes talentos aqui da programação de jogos eletrônicos e vai até domingo. Volto com você aí nos estúdios. Obrigada. Ao vivo, Amaral, Augusto, lá da Feira Internacional de Games. O Jornal em Tempo dessa sexta termina aqui, mas você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. E também tem o nosso número do WhatsApp. Amanhã tem Jornal em Tempo, 18h15, com a Márcia Lasmar. Um ótimo final de semana para você. Tchau. Tchau.